Fala galera, Marcelo Lima. Alguns me conhecem pelo canal dos Mamou, outros me conhecem pelo canal Direto da Baia e alguns pelo canal Petisco. Quem me conhece há mais tempo sabe que essa era a minha thumbnail e mudou pra essa thumbnail. Se você quiser aprender Photoshop, entre em contato com esse WhatsApp que tá aparecendo aqui embaixo e eu vou te mostrar como você aprende Photoshop de maneira rápida e fácil. Beleza? Valeu! Oi, você está no IP Channel. Seu vídeo do Direto da Baia já vai começar. Enquanto isso, clique no joinha e se inscreva no nosso canal. Não esqueça disso. Valeu! Fala galera, Marcelo Lima. Programa Mundo das Raças. Hoje uma raça muito especial, muito diferente, pouca gente conhece. O Fjord Norueguês. Pessoal, hoje estamos aqui com o Jorge, equinoculturista. Ele trabalha lá no Fjordland, que tem um produto muito legal que se chama Cavalgada Pedra Azul. E esse Fjordland, eles criam uma raça muito diferente, que é o Fjord Norueguês. Tudo bem, Jorge? Ei, Marcelo, tudo bem? Pessoal que está assistindo. Então, eu sempre começo com a mesma pergunta para todo mundo, tá, Jorge? E essa vai ser para você também. Por que cavalo, cara? Ah, cara, eu sou apaixonado por cavalo desde pequeno. Assim, meu pai... Eu sou do Rio de Janeiro, originalmente. Meu pai mexia com cavalo de corrida, ele tinha cavalo de corrida. Aí, desde muito pequeno, a gente já estava no joque, assim, nas cocheiras, com dois anos e tal. Tem foto minha montada em cavalo. Aí, depois, a gente tinha um apartamento que a gente passava no final de semana na Barra. A Barra da Tijuca, lá no Rio, ainda era um lugar que se passava o final de semana. Aí, lá tinha um clube, o Clube Marapendi, que lá tinha cavalo. Então, desde cedo, assim, com seis, sete anos, eu já comecei a montar na escolinha do clube. Então, eu pratico hipismo desde essa idade. Eu estou com 53, 57. Então, já faz bastante tempo. Entendi. Esse cavalo, na verdade, quando a gente olha ele, o Fjord norueguesa, a gente acha que ele é um pônei, né? Mas ele não é um pônei, ele é um cavalo pequeno. É isso? É, você pode até considerar que ele é um pônei, porque ele, se você for pela altura dos pôneis de salto, que antigamente tinha aqui no Brasil, hoje não tem mais essa categoria pônei, mas ele poderia se enquadrar nessa altura, pela altura dele, né? Mas eles são cavalos muito fortes, eles são muito largos, ruscos. Então, eles aguentam muito peso e são cavalos de tração, são cavalos de sangue frio. Então, eles têm bastante força. Eles são pequenos, mas eles são muito largos. Ele tem um dorso realmente bastante largo. E a ossatura forte. Então, ele é um cavalo mais brutão, sabe? Não é aquele pôneizinho de criancinha que você vê. Ele tem uma altura que vai até 1,52m, por aí. E tem 1 e 4. É, 52m? 52m. Pô, 52m é alto, o cavalo mais... É, tem alguns indivíduos que saem um pouquinho do padrão da raça, que é mais alto. Mas a altura deles varia nessa altura que eu te falei. Por exemplo, o crioulo é mais ou menos isso, né? Mais ou menos o tamanho de um crioulo. Exatamente. Porque ele é larga. Eles são bem parecidos, né? A estrutura, assim, com o crioulo. O crioulo tem um pouco mais de agilidade. Mas eles estão olhando parado, assim. Tem uma estrutura não semelhante, mas... Não igual, mas semelhante. Entendi. Agora, essa raça, ela é uma raça muito interessante, porque ela é considerada como a raça mais escura do mundo. Porque eles são criados já há 4 mil anos, aproximadamente, esses cavalos. Então, tem registro dos vikings usando esses cavalos nas fazendas. Porque os vikings, eles são muito lembrados como navegadores, mas eles foram muito fazendeiros também no norte da Europa. Então, teve muita fazenda de viking e eles usavam esses cavalos. Tem registro deles usando essa raça. Então, ela é uma raça que ela é selecionada há muito tempo. Então, por isso que quando você cruza qualquer cavalo dessa raça, ele vai ser sempre baio. Por causa dessa pureza da raça que ele tem, né? Que já é desenvolvida há muito tempo. Por exemplo, é um manga larga. Você tem dois cavalos castanhos. Você pode cruzar eles. Pode ser que vai nascer um alazão, pode ser que vai nascer um tordilho. Esse daqui não. Eles vão ser sempre baio. Porque ela é uma raça muito, muito pura. Que louco, cara. Isso é muito... É uma coisa bem interessante. Então, é... Se você olhar pra eles, você já vê que é uma coisa bem diferente. Que você vê uma tropa, que nem a gente tem aqui. A gente tem 19 cavalos. Às vezes as pessoas falam, pô, como é que você sabe quem é quem? Porque eles são muito iguais. Mas, claro, que a gente conhece cada um. Não é pra saber, diferenciar, né? Mas o público leigo assim, eles não conseguem. É difícil, porque eles são iguais, né? Todo mundo baio. Tem diferenças da coloração. Tem um baio mais pra marrom. Um baio mais avermelhado. Tem uns cavalos mais pra tordilho. Tem cinco cores que são aceitas no Estúdio Book do Fjord, né? Cinco colorações, né? Porque são sempre baio. Entendi. A gente tem... Eu já fiz entrevista com muito criador e de muita raça diferente, né? E a gente tem... Eu fiz até com o Jumento. Essa é uma ideia. Foi um sucesso esse vídeo. Porque é curioso. É uma raça curiosa, né? E a gente vê assim, o quarto de milha, o puro sangue inglês. O puro sangue árabe, você já vê que ele é diferente. Você tem os dois tipos de puro sangue árabe. Aquele que é pra demonstração mesmo. E tem aquele que é de corrida, que é um puro sangue mais puxado pro inglês, né? Mas o Fjord é um cavalo muito, muito específico, né? Ele é completamente diferente... Olha... A gente já vê um pônei. Eu até falava que era pônei. Mas nós vamos fazer com um pônei. Mas é uma raça extremamente diferente das outras raças que a gente costuma ver por aí. Ele é um cavalo. Eu achei que ele era mais baixo, mas você falou que tinha até 1,50m, um cavalo já alto. Mas ele é muito parrudo, né? Ele é um cavalo... Como você falou, um cavalo de tração. Se os vikings usavam pra fazer... Eles tinham muita fazenda mesmo, os vikings. Então, pra fazer os cortes na terra, é um cavalo forte. E um cavalo que aguenta muito frio. Porque eles ficavam no mar da Europa. É frio, quer dizer, assim. Então, são cavalos fortes, cavalos parrudos, né? E aí, no Floralende, vocês devem ter famílias visitar vocês. Vocês ficam onde, Minas, né? A gente fica no Espírito Santo. Espírito Santo. A gente fica em Pedra Azul, que é no município de Domingos Martins, aqui. A gente tá no Espírito Santo, mas a gente tá a 1.200 metros de altitude. Ah, por isso. Então, já é uma coisa que, pros cavalos, é interessante. Porque é mais frio e tudo mais. E a gente tem uma região montanhosa também. Como eles são cavalos de fjord, que são aquelas montanhas na Noruega. Então, eles são muito adaptados. Eles são muito propícios pra essas escaladas que a gente faz aqui. Entendi. Então, eles são cavalos parrudos. Então, a família deve visitar vocês. Então, deve o pai, o filho, a mãe. E ele deve se adaptar muito bem a qualquer tipo de peso, né? Lógico, uma criança deve ter uma diferença incrível, né? A gente tem uma limitação de 110 quilos aqui. Porque a gente achou que, às vezes, era um pouco abuso com os cavalos. Muito pesado. Gente, mais pesado. Então, 110, a gente já fica meio... Não querendo ir muito, mas a gente ainda vai em 110 quilos. Mas, obviamente, para as crianças, o cavalo fica muito mais contente, né? Carregar um pensão leve, né? Lógico. Mas, o que é interessante aqui é que a gente já está aqui nessa cavalgada há 13 anos. A gente já recebeu muita gente aqui andando. E a gente nunca teve nenhum acidente com os cavalos. Os cavalos são muito, muito grossos. A gente teve... Não sei que a gente nunca teve. A gente já teve uma briga de duas ervas. Obrigada. Aí, foi o incidente que a gente teve aqui. Aí, uma pessoa recebeu um coice de leve na perna. Não quebrou nem nada. Mas, foi a única coisa que a gente teve. Eles são super dóceis. Super. Até quando você vai domar eles, você quase não tem que fazer nada. É quase você bota a cela e sai andando. Porque eles não pulam, eles não empinam, eles não dão coice, eles não querem te morder. É muito fácil. Até o pessoal que trabalha aqui com eles, eu falo, vocês têm que tomar cuidado. Na hora que vocês forem mexer com outro tipo de cavalo. Porque ele é totalmente diferente. Ele é muito manso. E agora, em estudos, dizendo que essa raça é uma das raças mais propícias para hipoterapia, ecoterapia. E a gente está implantando aqui também um projeto de ecoterapia, que a gente vai atender crianças aqui da nossa região gratuitamente. A gente vai estar com um projeto junto com a pai, daqui de uma cidade próxima, de Venda Nova do Imigrante. E a gente vai começar esse trabalho de ecoterapia, porque eu acho que a maior aptidão desse cavalo, eu acho que é essa mesmo, da ecoterapia. Por esse caráter dele, pela marcha que ele tem, pela largura do dorso, que é fácil, o melhor para trabalhar. Pela altura, que é boa para o terapeuta, que não dá problema nele. Ele é um cavalo muito alto, porque o terapeuta é difícil. E a gente está aqui com eles. Eles já estão no meio, os cavalos quase que não precisaram de treinamento, porque o treinamento de sensibilização a gente já fazia, com os passeios. Porque tem gente que vem montar aqui, que nunca montou. Veio uma vez uma senhora aqui com 80 e poucos anos, trazer os netos. Aí eu falei, e a senhora? A senhora não vai com eles? Ela falou assim, não, meu filho, eu não vou, porque eu nunca montei na minha vida. Ela falou assim, não, mas então a senhora está no lugar certo para montar. Aí ela foi, ela amou, falou, meu filho, muito obrigado que você fez eu ir, porque nunca tinha andado de cavalo. Ela amou. Então, quer dizer, é um cavalo muito fiel, muito fácil de você lidar, sabe? Estava falando, você falou que o pessoal tem que tomar cuidado para mexer com outro cavalo. Você pega um paulista, o Mangalaga paulista, vou colocar assim. É um cavalo que chega, a ser nele, ele chega um metro e setenta de altura. É um cavalo extremamente agitado, forte. Você vê que é um cavalo de marcha, pesado. E o cara que mexe com um cavalo desse, vai pegar um cavalo daquele e às vezes toma um tanco, sabe nem de onde veio, né? Sim, sim. Sim. Com certeza, que esses daqui você não precisa ter nenhuma preocupação com eles, sabe? De lida, assim. São muito bonzinhos, sabe? Fazem tudo, eles nunca estão querendo fazer uma sacanagem, sabe? São muito legais, são os cavalos muitos. Você pode confiar demais neles. Agora vamos falar um pouquinho do Ford Land. A pessoa vai para a Pedra Azul, né? Isso. Ela chega de manhã, vocês têm café da manhã, vocês têm almoço, a pessoa pode passar o dia aí, ou ela só vai para fazer cavalgada? Então, a gente tinha uma... Aqui no Ford Land a gente tem algumas coisas que são terceirizadas, que a gente não toca. Mas a gente tem um restaurante, que é o restaurante de bem, que é um restaurante que tem uma comida diferenciada, uma proposta diferente de produtos locais e comida... Essa comida aqui, não sei, agora me fugiu o nome, mas essa comida que faz bem, que é como se fosse remédio, sabe? E a gente tem uma doceria, que é uma doceria que serve o café que a gente produz aqui na fazenda, que a gente produz um café orgânico também. Então, tem uma doceria que também é terceirizada. E aí tem as coisas daqui do Ford Land. Tem um playground para as crianças brincarem com brinquedos de madeira, coisas rúscas, tipo um pequeno arvorismo. Tem uma biblioteca para as crianças irem brincar com brinquedos também, títulos com livros para consultar sobre ecologia, sobre cavalo, sobre artes, várias coisas. E aí a pessoa vem, ela, se quiser fazer a cavalgada, faz. Se quiser vir só para tirar foto também, curtir no restaurante, essas coisas. E a gente também tem agora um outro lugar, que é um lugar de café, que se chama Tulia, que é onde a gente produz o café, né? A pessoa vai poder também fazer uma visita aqui, fazer um passeio, conhecendo sobre as técnicas de café, de produção. E é uma produção também agroflorestal, então é um negócio bem diferente também, é legal. E todo o café, ele é adubado somente com as coisas do cavalo, com a cama dos cavalos. Então a gente tem um adubo, a gente tem uma compostagem que é dentro de uma mata, que é uma montanhazinha dentro da mata nativa da fazenda, 20% da reserva legal. A gente joga o esterco em cima, vai rolando ele para baixo desse monte. Fica mais ou menos uns seis meses ali dentro, descendo o morrozinho. E vai pegando todos os nutrientes da mata, chuva, bichos que vão lá, aquatis, pássaros, chuva que chove e vem pela... Como está dentro da mata, a chuva vai ser boa, porque vai descer nutrientes da mata, sem destruir muito o esterco. Quando ele chega lá embaixo, depois de seis meses, ele é super rico. Você cheira ele e aparece um cheiro de bosque mesmo, de mata, sabe? É muito interessante esse sistema. E é feito tudo com cavalo, né? Que todo mundo fica xingando esterco de cavalo, que não serve para nada, pararim, parará. E a gente produz o nosso café só com esterco de cavalo. Caramba! Que... Já vi que eu voltei aqui para ir, né? É, se você gosta de café, então, você pode vir, porque aqui o café pega 92 pontos, 94 pontos. O café aqui é muito especial. Eu não gosto de café, não. Eu tenho só duas cafeteiras, mais os meus coadores. Eu gosto, adoro café, cara. É. O café daqui é muito bom. Que legal, cara. Ah, vou ter que ir para ir, não tem jeito. Não tem jeito. É. Eu vou fazer entrevista pelo Skype e tal, mas não tem jeito. Vou ter que ir para ir, não tem jeito. Aqui é muito lindo, cara. Muito bonito. Você tem, de cabeça, ou anotado em algum lugar, as características do Fjord? Altura? Lógico que é uma média, né? Porque, assim, deve ter uma variação grande. É, essa altura que eu te falei, entre 1,45m e 1,55m, vai variando aí. Eles têm uma, essa característica da coloração baia, que é muito, é muito forte na raça. É impossível ter um cavalo que não seja baia ou fjord. Ele tem uma risca prolongada. A crina dele também é muito característica, porque ela é uma crina loura com o meio dela preto. E esse meio preto, ele se alonga até, pelo dor, se vai até o rabo. Ele também, outra coisa que ele tem característica são essas marcas de zebradas nos joelhos, nos jarrenes. Também é uma característica da raça. Se você mostrar depois alguma foto, vocês vão ver que a crina também, ela é cortada num padrão, num meio arco, né? Você pode trabalhar a forma do pescoço, como você quiser. Esse negócio preto e branco, dentro da crina, as pessoas brincam aberto, fazem coraçãozinho. Porque aí você corta o branco por fora, fica aquele coraçãozinho preto aparecendo por dentro. Entendi. É tipo um sanduíche, branco, preto e branco de novo. Aí você vai mexendo, você faz castelinho, faz coraçãozinho. Você corta o lado branco menor e aí fica aquela lista preta por cima. Aí o pessoal faz mil coisas, né? E uma coisa também interessante é a versatilidade do cavalo. Porque apesar dele ser um cavalo que você pode ser considerado um draft horse, que é um cavalo de tração. Eu tenho um grupo no Facebook que tem mais de 10 mil pessoas e as pessoas postam fotos fazendo tudo com o Fjord. Adestramento, salto, CCE, até aquele negócio de... Eu não sei o nome daquilo agora, talvez você vai saber. Aquela apartação que o cavalo faz com o boi sozinho. Penning, eu acho. Não sei se é esse o nome. Mas até isso eu já vi que o Fjord fazia com o cavalo, né? Então, eles usam para tudo. Até hoje em dia na Noruega ainda usam em fazenda, porque tem produção de madeira em lugar que não chega a trator. Tipo, nas montanhas, eles arrastam para fora a madeira com um fjord ainda. E lá na Noruega ele é também considerado como se fosse um símbolo nacional da Noruega, porque eles são considerados trabalhadores muito árduos. Eles trabalham muito sob condições muito difíceis. Então, eles fizeram associar isso também com o povo norueguês. Eles têm condições difíceis, mas eles trabalham muito lá, né? E esse negócio que você falou do frio, eu lembrei até... Quando você falou, eu lembrei, mas agora eu vou falar. Já teve uma passagem? Porque, normalmente, no inverno, as pessoas guardam um pouco os animais domésticos, né? De fazenda boa e tal. E uma vez fugiu um garanhão e sumiu no mundo e passou o inverno todo solto. E a temperatura é menos 40 no inverno na Noruega. E ele, quando acabou o inverno, ele apareceu de volta vivo. Então, ele passou o inverno inteiro solto mesmo. Então, eles aguentam muito frio. Aqui no Brasil, tem alguma outra... Porque vocês criam, né? Vocês criam o Fiord, né? É. A gente cria para uso próprio, né? Sim, sim. Vocês não... A gente não vendeu nenhum ainda. A gente tem tudo só para a gente aqui mesmo. Mas tem interesse em venda ou não? Só para o pessoal não... Talvez um pouco mais para frente, né? Vamos ver agora, porque... Como é que a gente vai usar agora no projeto, da ecoterapia, ainda tem as cavalgadas e tudo mais. Mas o plano é a gente ir crescendo, né? A produção, né? Ter mais cavalos agora. E tem alguma outra criação no Brasil que você conhece? Ou só vocês são assim mais... É que eu saiba, não. Eu já ouvi falar que tinha um cara que tinha um cavalo. Mas eu nunca consegui encontrar, assim. Eu nunca vi, né? Eu sei que tinha uma criação no Chile. Que eu não sei se ainda existe. Que eles até produziam um vinho. Que chama Lacolina. Então, eu acho que ainda existe essa criação lá no Chile. Mas eu não tenho certeza. Tá. É legal, porque... Realmente, assim. A gente procura algumas raças no mercado para a gente... É que nem a pergunta. A gente está procurando o American Trotter. Para fazer o que é igual e tal. E a gente... Esse Fjord... Meu, dá boa. Foi quase sem querer que eu encontrei vocês, cara. Porque não tem. Não tem. Não, não tem. Cara, e é... Olha, foi uma grata surpresa mesmo de ter encontrado vocês. De fazer essa entrevista. Porque o cavalo... Primeiro, ele é muito diferente. Ele é o único... E agora... O que você falou? Meu, quatro mil anos de existência. Pô, o cavalo... Cara, ele é muito tradicional. É muito... É muito... É só ele. É muito, é muito. Puta, que legal, cara. Eu estou... Nossa, fiquei muito feliz com isso. Gostei pra caramba. Olha, Jorge... Muito obrigado. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pelo seu tempo aí, dispensado pra gente fazer esse vídeo. A câmera é sua. Pode falar pra pessoal visitar vocês. Pode passar as redes sociais, contatos. Então... A câmera é sua. Pode passar as redes sociais, contatos, pro pessoal entrar em contato. E ir lá conhecer o Fjord, porque é um cavalo bem diferente, bem legal. Então, eu queria te agradecer, Marcelo, aí pela oportunidade pra gente estar divulgando um pouquinho da nossa raça aí, que a gente gosta tanto. A gente está no Fjordland, que fica em Pedra Azul, em Domingos Martins, no Espírito Santo. A gente tem o Instagram, a gente também tem o site do Fjordland, que é www.fjordland, né, que se escreve com J-O-R-D-A-D-L-A-N-D, fjordland.com.br. A gente tem o Instagram também, que é a mesma coisa, é Fjordland Cavalgada Ecológica, né? E o pessoal pode entrar lá, ver um pouco, tem algumas fotos daqui. Aqui é uma região muito bonita, é uma região turística do Espírito Santo. O pessoal fala aí que é a cereja do bolo das montanhas capixabas. Mas tem uma gastronomia muito forte, tem uma rede hoteleira bem legal pra receber o pessoal de fora. E conhecer essa raça, né, que é diferente. Tem a oportunidade de fazer os nossos passeios aqui. A gente tem um passeio bem pequeno, que é 20 minutos de duração. A gente tem um outro que é 40 minutos. E a gente tem um outro passeio que, por enquanto, a gente parou de fazer ele, que são duas horas de passeio, andando tudo por dentro da fazenda, sabe? E tudo com trilha, bem seguro, sempre com monitor, com guia, com os equipamentos de segurança. Nós também tivemos o privilégio de ter conseguido uma certificação de segurança pelo Inmetro. Foi a primeira certificação que o Inmetro emitiu pra Cavalgada. A gente conseguiu ela. Eles criaram o selo por causa da nossa demanda. É uma coisa bem segura. As pessoas vão gostar. É diferente. A arquitetura aqui é uma arquitetura norueguesa também. Tudo feito com log, com os telhados de grama, reaproveitamento das águas cinzas. A gente tem várias coisas e lugares pras pessoas conhecerem por aqui. Se você for falar de sustentabilidade, essas coisas. A gente realmente é uma cavalgada ecológica, né? Que a gente é cavalgada ecológica, pedra azul. A gente tá aqui esperando vocês aí. Quem quiser vir conhecer, serão todos muito bem recebidos. Nossa, obrigado. Qual o nome da moça que me atendeu? É a Thaís. Agradeço a Thaís aí. Enchi o saco dela. Thaís tá aqui. Muitas vezes. Imagina, Marcel. Foi um prazer. Thaís, obrigado mais uma vez. Jorge, obrigado. Sucesso pra vocês. Pessoal, dá o seu like, dá o seu dislike. Curta o nosso vídeo. Assina o nosso canal. E divulgue o vídeo aí pro pessoal conhecer mais essa raça maravilhosa que é o Fiorte. Beleza, pessoal. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, Marcelo. Obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma